Então, continuando com a nossa discussão, a gente prosseguiu então dos espaços vetoriais até aqueles espaços de Hilbert, em particular o espaço de funções de dimensão infinita e a gente descreveu, fez uma transição entre aquela nomenclatura e aquele formalismo da álgebra linear a gente tentou fazer uma transição pro formalismo e pra descrição das funções mas eu espero que tenha ficado claro que na verdade se trata da mesma coisa que quando a gente está descrevendo, se a gente generalizou a ideia do espaço vesorial justamente pra gente poder descrever uma função em termos de elementos da base sejam eles vetores ou generalização de vetores no sentido de poderem formar a base de um espaço serem linearmente independentes e descrever todos os outros componentes do espaço então agora a gente vai continuar com essa ideia, falar especificamente da série de Fourier nota que historicamente todo o desenvolvimento foi exatamente ao inverso do que a gente estava fazendo quer dizer, ao trabalhar com a equação de difusão, que o Fourier estava estudando especificamente no caso do calor ele se deu conta que a solução poderia ser escrita como uma série infinita de termos de funções trigonométricas e começou a tentar generalizar esse conceito e aplicar isso em outros domínios e muito tempo depois a ideia toda foi mais consolidada com a ideia dos espaços vetoriais depois do espaço de Hilbert e assim por diante eu fiz a descrição inversa porque eu acho que fica mais claro a gente entender o que que forma a base do raciocínio e depois aplicar, eu acho que muitos autores começam a discussão da série de Fourier por aqui começa aqui, apresenta série de Fourier e pronto e talvez fique uma coisa muito abstrata no sentido de que a pessoa que está tentando aprender não entende como que é possível isso e eu acho que a gente partindo lá da álgebra linear e construindo a ideia dos espaços vetoriais, das bases e tal e depois generalizando isso para espaços infinitos, funções e tal fica muito simples a ideia porque então agora o que é a série de Fourier é uma expansão de uma função em termos de funções trigonométricas especificamente seno e cosseno depois a gente generaliza os dois em uma exponencial complexa essa função ela deve satisfazer algumas condições que são chamadas resumidamente condições de Dirichlet ser periódica eu já vou falar um pouco mais sobre isso contínua exceto um número finito de pontos quer dizer, pode ter finitas descontinuidades possuir um número finito de máximos e mínimos no período e c de quadrado integrável ou o módulo dessa função deve ser finito quer dizer, o que é o módulo a integral da função em um certo período bom por que ela precisa ser periódica? bem a gente pode aplicar o mesmo raciocínio para funções não periódicas mas se eu estou tentando descrever uma função que não é periódica em termos de funções periódicas essa descrição não vai ser ótima quer dizer, eu vou ter que somar muitos termos e provavelmente a série não vai convergir porque imagina que você está tentando escrever uma parábola em termos de seno e cosseno você vai ter que ir somando cada vez amplitudes maiores dos termos de ordem mais alta a fim de fazer de satisfazer a função que está crescendo então se tu pretende descrever usar uma base que é periódica a ideia da expansão é tu substituir a tua função por uma descrição que talvez seja mais simples de interpretar ou uma tu está tentando fazer uma expansão da tua função de maneira que tu possa decompor a tua função em termos de funções mais simples para que talvez tu interprete essa combinação de funções mais simples como formando a tua função então é razoável que a função que tu pretende descrever tenha características parecidas com as funções da base que tu está usando porque se não embora a expansão seja possível ela nunca vai ser ótima e ela nunca vai convergir absolutamente ela precisa ser contínua se tem um número infinito de pontos onde ela é descontínua a gente consegue lidar com esses pontos mas se ela tem infinitos pontos de descontinuidade então quando a gente for tentar então isso está mais ou menos essas três condições últimas aqui estão mais ou menos juntas né se eu estou tentando vamos pensar aqui no módulo da função né que a gente em certos contextos também chama da energia da função que não é a energia que está se falando na física né isso vem do processamento de sinais mas é digamos assim a quantidade a amplitude ao quadrado da função e por isso que se chama de energia né porque na física amplitude ao quadrado é proporcional à energia mas então se tu tem uma função né a amplitude toda a integral da amplitude ao quadrado dela é o que se chama de energia tem que ser finito por que tem que ser finito porque eu vou substituir essa função por uma um certo número uma soma é formalmente infinita mas eu estou substituindo isso por vários coeficientes o quanto que eu tenho que são as componentes dela o quanto que eu tenho de seno o quanto que eu tenho de cosseno de seno de 1 seno de 2 seno de 3 se a função é infinita esses meus se a energia da função é infinita esses meus coeficientes também vão ser infinitos e daí essa expansão não me serve para muita coisa a série não vai convergir eu não vou conseguir interpretar quanto mais tem desse desse termo com relação ao outro pensa num vetor infinito tá as componentes desse vetor pensa num vetor de dimensão infinita um vetor usual no espaço Rn se o vetor tem um módulo infinito as componentes dele também tem módulo infinito e daí ele não tem muito sentido assim para representar uma grandeza física como a gente está trabalhando porque em geral o que você precisa do vetor é saber como se relacionam as componentes como uma componente é maior que a outra qual é a direção o ângulo a relação entre eles e se essas componentes são infinitas não tem como fazer essas relações geométricas né que a gente vai fazer na forma analítica mas que se referem as ideias geométricas de relação entre os vetores né então essas condições são mais ou menos razoáveis para que a coisa funcione e tenha o objetivo cumpra o objetivo que a gente pretende né da mesma forma se a gente vai descrever em termos de senos como o seno é uma função ímpar tá ele vai ser mais adequado para descrever as funções ímpares isso vai aparecer naturalmente na na descrição na expansão da mesma forma os cossenos para funções pares né então o que a gente precisa fazer é usar uma combinação né das duas coisas o que a gente quer dizer com uma função periódica é que um certo valor da função se repete se eu desloco a coordenada independente para um certo valor fixo que é chamado período tá então a expansão que eu vou fazer eu vou começar com um conjunto ortogonal a gente acabou de ver isso no final da aula passada a gente vai fazer de novo daqui a pouco porque isso é uma coisa central da série de Fourier mas então eu vou usar o seguinte conjunto ortogonal cosseno de x seno de x cosseno de 2x seno de 2x e assim por diante tá todas tem período dois pi então a minha série trigonométrica como eu vou chamar vai ser o seguinte um termo de ordem zero um patamar constante que essas funções como são centradas em zero não podem fornecer então se a minha função tem um certo deslocamento do zero eu preciso adicionar esse termo e depois uma combinação desse seno de cosseno então como cada termo tem um período dois pi a soma deles também vai ter período dois pi eu estou escrevendo aqui separadamente como se fossem duas sequências superpostas eu poderia condensar isso tudo numa exponencial complexa a gente vai fazer isso depois mas no momento vamos trabalhar explicitamente com senos e cossenos que eu acho que fica mais claro no momento aqui então e dois ix e assim por diante fica uma uma notação mais concisa do que a gente quer fazer então a expansão é o seguinte expansão de f de x em termos da série trigonométrica então a minha f de x vai ser o seguinte eu estou exatamente fazendo o que a gente vou procurar aqui fez algumas aulas atrás ou várias vezes vamos comparar estou expandindo um vetor em termos dos elementos da base exatamente isso como que eu descubro quanto é um desses elementos eu faço um produto escalar com outro elemento da base então vai me sobrar lembra como a gente fez x a 1 e 1 a 2 e 2 até a n e n como que eu descubro qual é o elemento aj eu faço o produto escalar dessa equação com o ej todos os termos vão cancelar porque eu escolhi uma base ortogonal então vai me sobrar só o elemento aj que é justamente esse produto escalar é exatamente o que eu vou fazer aqui então eu vou voltar a essa descrição que está justamente aqui no formalismo que a gente usa para os vetores tradicionais mas que é importante a gente entender essa expansão daquela forma estou escrevendo um vetor do espaço como uma combinação dos elementos da base então vamos começar descobrindo quem é o termo constante então eu integro de menos pi a pi é a integra a equação integro 1 de menos pi a pi então e agora essa soma poderia ter botado o somatório antes fora mas tudo bem bom eu estou integrando uma função par no intervalo simétrico então isso dá zero se tu lembra que o o cosseno nesse intervalo vai ser assim então estou só pensando geometricamente para não fazer os detalhes analíticos essa área é igual a essas duas então isso dá zero da mesma forma eu estou integrando o seno também também dá zero desculpa essa aqui é ímpar no intervalo simétrico essa aqui dá zero porque eu estou integrando em um período completo então aqui também dá zero então eu acabo que integral de menos pi a pi dá 2pi então eu acabo que o a zero é igual a 1 sobre 2pi por que que surgiu esse 2pi é a normalização porque se vocês lembram da aula do final da aula anterior que deveria estar por aqui bom eu acho depois ah aqui se quando a gente faz a condição quando a gente faz o produto escalar de 2 senos de frequência diferente o resultado é 1pi vezes a delta de crônica então as funções normalizadas na verdade seriam 1 sobre raiz de pi vezes os senos como a gente usou como série só os senos e os cossenos vai faltar o termo de normalização que é justamente esse 2pi então ele vai aparecer naturalmente aí nos coeficientes tá então esse valor médio é interessante a gente escrever ele assim também né que é justamente a normalização que apareceu daqui aqui tava faltando o dx certo então ele é integral dividido quer dizer é o valor médio de f de x no intervalo intervalo em questão menos pi a pi porque justamente se eu tenho um monte de funções ficou mal aqui né mas aqui também as funções de base todas elas e a minha f tá aqui não tem soma que eu faço com essas funções de base que podem me levar o resultado até essa amplitude então eu tenho que somar um termo constante que é justamente o a zero essa é a interpretação dele né então tendo resolvido o elemento a zero agora o que eu vou fazer é pegar essa equação um multiplicar ela por um dos termos da base e integrar toda ela por quê? porque eu espero que eu vou fazer o produto escalar dessa equação o produto escalar definido nesse espaço de funções vou fazer o produto escalar dessa equação com um dos elementos da base então eu espero que todos como a base é ortogonal todos os elementos da soma vão se cancelar pelo produto escalar são todos ortogonais exceto o elemento M então vai me sobrar só o elemento M eu vou fazer isso aqui em outra em outra página então integro de menos pi é pi então começo o elemento M o elemento M Amém. 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 Eu consigo escrever isso com uma identidade trigonométrica da seguinte forma. Eu consigo escrever isso com uma identidade. O que acontece quando eu estou somando o m mais n, usando o mesmo argumento de antes? Eu consigo escrever isso com uma identidade trigonométrica da seguinte forma. Então, a função com frequência inteira vai ter a mesma fração do período da função original. Então, de novo, todas essas áreas vão se cancelar. Essa parte da integral também vai dar zero. É claro que a gente teria que abrir essa integral analiticamente, fazer a conta. Eu estou só usando um argumento para a gente conseguir avançar mais rapidamente na nossa descrição. É um argumento que eu acho que é razoável, mas a justificativa plena se dá analiticamente. Tem que fazer essa integral e assim por diante. Agora, vamos olhar esse termo. O que acontece? Se n é diferente de m, eu vou ter um número inteiro de períodos. Eu acabo nesse caso. Então, se n é diferente de m, isso aqui dá zero. Porque eu vou ter um número inteiro de períodos. Não interessa se é negativo ou positivo, porque a função cosseno é simétrica com relação ao eixo y. Então, é uma função par. Então, o que interessa é que essa frequência aqui é inteira. Vai caber um número inteiro de períodos aqui e vão todas as áreas se cancelar. Se o n é igual a m, eu vou ter cosseno de zero, que é 1, integral de 1. Então, eu vou ter isso. Vai dar o tamanho do período sobre 2, que é π. Então, essa integral é π vezes a delta de m, n. Onde a delta de Kronecker, vocês conhecem, é zero se m diferente de n, 1 se m igual a n. Então, voltamos à equação original. O que nos sobrou? Esse somatório. O an saiu para fora, porque são coeficientes constantes. Essa integral, que é o que está lá, nos deu π delta de m, n. Então, agora, o que sobra de tudo isso? Todos os termos da soma em que o n for diferente de m vão dar zero. Para todos os termos em que n for diferente de m vão dar zero. E só vai sobrar aquele termo em que n é igual a m. E, nesse caso, então, π a m. Então, finalmente, o meu a m é 1 sobre π. Menos π a π. F de x. Cosseno de mx. Deixe isso. Que é exatamente o que a gente fazia antes. Quanto que tem... Como que eu meço a coordenada do meu vetor com relação à base? É a projeção ortogonal do vetor num elemento da base. Então, esse a m é um desses a's. Usando essa base agora do trigonometro. Fazendo o mesmo procedimento, agora a gente volta... Fazendo agora a equação 1 vezes seno de mx e repetindo o mesmo procedimento... Não é o mesmo, mas análogo, né? Quer dizer, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Vamos multiplicar por nx. Esse termo vai dar zero. Aqui vai sobrar seno de mx, seno de nx. Eu vou ter uma identidade trigonométrica parecida. É tudo muito análogo. Então, no final das contas, eu vou acabar... Que é o que a gente fez na outra aula também, né? Eu vou acabar com essa relação... De ortogonalidade. Que, de novo, aparece esse π porque a gente não normalizou a base. Era só ter botado 1 sobre raiz de π em todo mundo aqui e não ia aparecer nada disso. Mas tudo bem. Não tem problema. De forma que o meu bn... Então, da mesma forma, eu substituo a equação de... A relação de ortogonalidade dentro da equação. Todos os termos da série se cancelam. E eu acabo só com o termo. Então, é exatamente esse mesmo procedimento, trocando cosseno por seno. Certo? Porque as identidades são simétricas, nesse caso. Então, eu vou acabar com o meu bn... E, então... A minha série de Fourier... De f de x... É o seguinte. A expansão... É dada por isso. Onde... A zero é o ponto médio da função... A n... É as componentes da f de n... A projeção da f de x, desculpa... Com relação aos cossenos... Os bn... Os bn... A projeção... Produto escalar... Como vocês quiserem chamar... Nos senos... Então, aqui... Está toda a minha descrição... Da f de x... Em termos dessa base... De Fourier... De Fourier... Vamos trabalhar mais dentro... Uma função degrau... Heaviside... Que vem assim... Aqui... Ela vale menos K... A partir de zero... Ela vale K... Estritamente... Aqui... Esse ponto... Teria que ser... Para ser... Contínua... Aqui... Teria que ser aberto... Aqui... Em zero... Ela vale zero... E aqui... Ser aberto de novo... Mas... Isso não vai... Não vai nos importar... Agora... Então... Eu estou considerando... Que ela vai só até a π... Para cumprir os requisitos... As condições de Dirichlet... Então... Vamos começar pelo A zero... O que vai ser o A zero... 1 sobre π... Integral dela... Tx... Que é 1 sobre π... Menos π a zero... Ela vale K... Mais... Zero a π... Aqui ela vale menos K... Aqui ela vale K... Então... Vai dar... Menos... Vai dar o tamanho do intervalo... Vezes... Menos... K... Menos... Pi sobre... Pi K... Aqui... K... Então... Essa parte da zero... O A n... Menos... Menos... Pi... A zero... De menos... K... Cosseno... De nx... dx... Mais... De zero... De zero... A pi... K... Cosseno... De nx... dx... Então... A n... Menos... K... A integral... O K sai para fora... A integral disso... Da seno de nx... Sobre n... Entre... Aplicado... Em zero... E menos π... E aqui... Da K... Seno... De nx... Sobre n... Em zero... E pi... Seno de zero... Zero... Seno de menos π... Zero... Seno de π... Zero... Seno de zero... Zero... Então... A n é zero... B n... Tênio... Tapio... Tênio... 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 Tênio.... Tênio... Tênio... T maison... Timo... Tênio... 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 Tício... Tdie p voted nulina... Aqui é o grau de seno, menos cosseno, com o menos que tinha aqui, fica mais K. Menos seno, com menos K, aqui aplicado de menos pi a zero, aqui de zero a pi. Então, BN é 1 sobre pi, cosseno de zero. Agora, posso botar o K fora, então aqui fica K, cosseno de zero, menos cosseno de menos Npi, menos cosseno de Npi, mais, porque o menos daqui com S, de zero. Aqui também tem um N, todo mundo tem N, então eu posso tirar esse N para fora. Então, aqui dá 1, esses dois valem a mesma coisa, cosseno de Npi. Então, meu BN é igual, então, duas vezes isso, né? Então, vou colocar Npi, 2 menos 2 vezes cosseno de Npi. Então, meu BN é 2K sobre Npi, 1 menos cosseno de Npi. Então, esse é o único termo que sobrou. Bom, vamos tentar entender por que o A0 é zero. Porque a função, a média da função é zero, ela está centrada em zero. Tem tanto na parte positiva quanto negativa, então eu não preciso desse termo. Por que o termo em cossenos é zero? Porque os cossenos vão todos acrescentar a parte par. Sempre que eu somar cosseno, eu vou estar colocando uma coisa que é par. Essa função é ímpar. Então, toda parte em cosseno se anula. O que sobra, então, é a parte em seno. Isso é o coeficiente de seno. Então, a minha função poderia ser escrita assim. A minha f de x é uma soma de 1 a infinito de BN. 1 menos cosseno de Npi. A gente ainda vai poder melhorar isso, mas o que esse meu BN está me dizendo é quanto é a amplitude de cada seno. O B1, quanto entra de N1, o B2, o B3 e assim por diante. Então, vamos calcular alguns termos especificamente. B1, então, N1, 2π, 2k sobre π, 1 menos cosseno de π. Cosseno de π menos 1, então, dá 2, 4k sobre π. B2, bom, a gente já vê que os ímpares aqui, cosseno de 2π vai dar 1. Então, vai dar 0, independente do termo externo. B3, 2k sobre 3π, 1 menos cosseno de 3π, que é menos 1, B9. Então, isso aqui dá 2. B4, de novo 4π, isso dá 1, dá 0. B5, 4k. Então, a gente aqui já viu, 4k sobre 5π, B6, 0, B7, 4k sobre 7π. Nota que, imagina que o k seja 1, ou que o k seja π, só para simplificar o nosso argumento. O primeiro termo vale 4 sobre π. Bom, desculpa. Eu vou fazer escrito para ficar, por exemplo, para cá, igual a π, só por simplicidade. O k é a amplitude da função. Só para a gente entender, o B1 é 4, o B3 é 4 terços, o B5 é 4 quintos, o B7 é 4 sétimos. Então, nota que a série está convergindo. Na medida que o N vai avançando, a contribuição de cada um dos termos vai caindo. É isso que é desejável para que a gente possa... Digamos que eu queira representar essa função em termos de seno e cossenos. Bom, se a soma é infinita, ela pode ser interessante em alguns contextos analíticos em que a forma Fourier dela seja mais tratável que a forma original. A gente vai ver isso na transformada. Mas, do ponto de vista prático, o que eu quero fazer com uma expansão desse tipo é truncar ela. Olha, eu quero representar minha f de x por 20 termos. Então, é claro que eu quero que os termos de ordem mais baixa sejam mais importantes. Por exemplo, B21. 4 sobre 21. Por quê? Porque se eu resolvo cortar a minha série aqui, truncar ela no termo 21, eu sei que os termos subsequentes são menos importantes que os que eu mantive. É isso que eu quero, porque a minha representação seja boa. Então, vamos tentar escrever, vamos tentar representar, desenhar essa função. Então, a minha f de x vai ser o seguinte. Então, eu tomei como π só para simplificar essa análise. Senão, teria o k multiplicando todo mundo aqui. Então, ela seria o seguinte. Vou botar explicitamente. 4k sobre π que multiplica seno de x mais seno de 3x sobre 3 mais seno de 5x sobre 5 e assim por diante. Aqui também dá para ver bem isso. Esse termo 4k sobre π é comum a todo mundo, mas à medida que a frequência do seno vai aumentando, a amplitude vai caindo. Então, olha só. o primeiro termo. Vou tentar fazer com cores para tentar deixar mais claro. Aqui é a minha função original. Agora, o primeiro termo é seno. vou fazer assim, tá? Só para... Então, aqui está a minha função original em azul. Certo? A minha f de x. Não é correto fazer isso, mas eu estou só ilustrando. Se eu pego só esse termo, eu estou representando a minha função f de x por isso. É uma representação com muita diferença, né? Muito pobre, né? Quer dizer, em vários pontos elas divergem. Elas têm algumas características em comum, elas têm o mesmo período, mesma frequência, o mesmo valor médio, mas para por aí. Bom, agora se eu somo... Não, vou pegar outra cor. Se eu somo mais esse termo, nota, o meu seno... Vou fazer aqui do outro lado. O meu seno de x é isso. O meu seno de 3x... Vou tentar desenhar. Tá? Vocês têm que imaginar mais do que ver os desenhos, por quê? Eu acho que deu. Tá? Seno de x... Seno de 3x. Só que eu estou somando o seno de 3x com a amplitude 1 terço. Então, se o meu seno vem até aqui, o meu seno de 3x vem aqui. Então, eu estou somando agora o termo em laranja é esse termo. Então, o que ele vai fazer? Olha, eu estou somando o verde e o laranja. Aqui ele vai levantar um pouco o seno. Aqui ele vai abaixar um pouco o seno. Tá? Aqui é a mesma coisa. O termo que eu estou colocando agora é esse pontilhado. Então, o que ele vai fazer? Aqui, de novo, é botar ele mais próximo. Então, eu espero que vocês entendam, tá? Não é muito simples de desenhar tudo isso. Quer dizer... se eu coloco só seno... Isso foi um galo. Se eu coloco só seno, eu tenho essa representação usando o primeiro termo. Quer dizer, B1. se eu coloco... Se eu coloco... B1 mais B3... Eu já fico com isso. Se eu coloco... B5 mais o B5... O 5 tem 5... Aqui tem 3 lóbulos, né? O B5 vai ter 5 lóbulos. Deixa eu tentar... Tentar desenhar. Então, ele ainda vai aproximar um pouco mais. Tentar desenhar. Tentar desenhar. E na medida que eu vou colocando mais termos, eu vou ficando cada vez mais próximo da minha função original, que é o que eu quero representar. Afinal de contas, a gente vai tentar fazer isso no computador. Vou tentar gravar um vídeo mostrando na prática, fazendo isso numericamente. Mas acho que a ideia está bem clara. Na medida que eu vou somando mais termos, eu vou corrigindo cada vez mais e mais a minha expansão. vai se aproximando da f de x. Se eu tiver um número infinito de termos, as duas coisas são idênticas. Qual é o efeito colateral disso que a gente está fazendo? A gente pensou... A gente pensou numa f assim, ela vinha até aqui e até aqui. Mas como esse... Então, essa minha descrição funciona aqui nesse intervalo. Mas como eu estou fazendo isso com senos e cossenos, o que eu estou fazendo no final de contas é estendendo essa soma em todo o domínio. Então, se eu sair fora do meu domínio, eu vou estar criando uma função que é periódica. porque eu não trunquei os senos e os cossenos fora desse domínio original. Então, se eu deixar, se eu aplicar isso, então isso vale ou a função vai ter o comportamento que eu espero no domínio que eu usei para fazer essa expansão. Então, se eu me restringir a esse domínio, tudo bem, mas se eu sair do domínio, eu vou ter o efeito colateral de que eu transformei a função original em uma função periódica, mesmo que originalmente ela não fosse. Porque as bases que eu estou usando são periódicas. Então, pode ser que tenha esse efeito no resultado. Eu vou tentar, então, fazer uma demonstração numérica disso, e depois a gente tenta passar para funções de período arbitrário. Quer dizer, eu só comecei falando de funções num período definido, menos pi a pi, que é o período natural das funções trigonométricas, porque daí a descrição fica mais simples. Eu precisava me preocupar só com um termo, N ou M. Mas é claro que a gente precisa generalizar isso para uma função com qualquer período, de qualquer tamanho. Então, o que a gente vai ter que fazer é simplesmente reescalar a coordenada independente para que o argumento da função, a função vai continuar se comportando com o período 2pi, porque essa é a definição dela. Mas então eu posso redefinir o argumento das minhas funções trigonométricas para que o comportamento dela se estenda. então como eu não posso mudar a função eu mudo o eixo, eu reescalo o eixo. A gente vai falar sobre isso em detalhe nas próximas.